Hoje nós vamos acompanhar um dia de gravações do Minutos da Ciência. Como vocês sabem, o programa sempre vai ao ar na sexta-feira, mas a rotina começa cedo. A busca pelas pautas é quase que diária. Logo que o tema da semana é escolhido, o próximo passo é fazer o roteiro e mandar para aprovação, o que sempre acontece. E aí, partiu gravar. Ou melhor, ainda não. Antes, a Tarsila sempre se maquia e a gente vai ver um pouco desse processo. O que você vai fazer agora? Vou passar um corretivo. Tenho bastante olheira. Então, acho que a gente gosta de se maquiar, mas o importante é a mensagem. Não é a gente que tem que estar aparecendo, chamando a atenção, mas sim o conteúdo. Vamos lá. Tudo pronto. Agora sim, partiu gravar. Desde o fim da pandemia, a FAPEL tornou-se o estúdio do programa, tendo a recepção como local principal. E claro, com o apoio das meninas Aline e Cristiane, que sempre acompanham tudo por trás das câmeras. Ensaia daqui, ensaia dali. Mexe um pouco no roteiro, adaptações fazem parte. Uma brincadeira aqui, uma conversa dali. Mais ensaios. Até depois de muitos ensaios, é chegada a hora do valendo. E aí, vamos começar? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.